E agora você tem dicas de como gerenciar melhor o seu tempo com a consultora Cristine Mendonça. Olá! Na semana passada começamos a falar sobre como melhorar a gestão e administração do nosso tempo. Se o tempo é o nosso maior patrimônio hoje, temos que cuidar dele com carinho e com inteligência. Falamos que hoje detalharíamos 4 passos importantes para sermos bem sucedidos nessa gestão do tempo. Você se lembra? Vamos recapitular? Primeiro de tudo é faça já. O segundo, organize-se. Terceiro, crie rotinas. E por último, acompanhe. No faça já, o que é importante a gente sempre lembrar? Faça atividade de primeira, não adie. Adiar só pode comprometer ainda mais o seu dia seguinte, a sua agenda, todas as outras atividades que você tem que fazer. Segundo ponto, organize-se. Isso quer dizer organização física mesmo. Na sua mesa de trabalho, certifique-se de que você vai deixar perto de você só aquilo que é necessário para desenvolver a atividade que você está fazendo no momento. O terceiro ponto para gerir e administrar melhor o nosso tempo é criar rotinas. Cada vez que a gente repete muitas vezes uma ação, a gente tende a se aperfeiçoar, a fazer com mais facilidade. Por isso a rotina é tão importante. E aí entra uma curiosidade. Você sabia que a nossa capacidade de concentração por um período contínuo é de apenas 90 minutos? Pois é, isso interfere na hora que a gente cria a nossa rotina. O quarto e último passo das nossas dicas é o acompanhamento. Você já reparou, já aconteceu com você de algumas vezes uma atividade que você delegou a um colega, a um funcionário seu, de repente essa atividade volta para você com caráter de urgência, fulano não consegui fazer, preciso resolver isso agora, é para ontem, tem que apagar um incêndio. Isso acontece e é muito comum quando a gente delega a atividade e não faz um acompanhamento do desenvolvimento dela. Toda vez que a gente fizer uma delegação para alguém, você passar uma atividade para um terceiro, para um colega, para um funcionário, acompanhe o desenvolvimento dela. Lembre-se de uma outra dica que nós demos, que é, passe todas as informações necessárias para o desenvolvimento daquela tarefa. Senão a pessoa vai ficar lá toda hora procurando outras informações, batendo cabeça e vai gastar mais tempo. Se você acompanha esse processo, você tem a possibilidade de intervir quando a pessoa tem uma dúvida, quando ela sente falta de alguma informação adicional e com isso o trabalho fica um pouco melhor, flui melhor e, claro, ganha tempo. Essas foram pequenas dicas do dia a dia que a gente pode adotar para melhorar a administração e a gestão do nosso tempo, que é hoje o nosso bem mais valioso, não é isso? Espero que elas sejam úteis para você e você consiga aplicá-las. Na semana que vem a gente volta com um assunto novo para você. Até lá! Obrigada, Cristine!